Eu gostaria de parabenizar ao Boré pelos seus 40 anos de existência. Em especial, mandar um abraço fraterno ao Sérgio Gomes e Ana Luíza. E dizer a importância que o Boré tem para a sociedade brasileira está retratada nesses 40 anos de luta por uma comunicação mais eficiente dos jornalistas, pela luta pelos direitos humanos, enfim. Tantas lutas que o Boré teve envolvida e colaborando na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Viva o Boré! Vida longa a vocês! Um beijo! Até mais!